Essa barata aí, por que que você fez do seu burro sensualidade, hein? Tá me desejando, né? Como é essa? Então vamos lá. Vamos começar com o mambo, os três, tá certo? Mambo, mambo, passo pra frente, passo pra trás, os três. Passo pra frente, passo pra trás. Acompanhe, retardado. Tem que acompanhar os três, Antônio. Você põe dentro o reggae, o funk e o samba. Cadê a torcida do reggae? A esposa, né? Sozinha, só. Cadê a torcida do funk? Amo um disco. Mas olha a mulher, tu tem que torcer por aí também, mulher. Eu tô torcendo. Cadê a torcida do samba? Ó a gangue. Então vamos lá, pessoal. Valendo o CD, valendo o DVD da Mastra Gilda. Valendo também um jantar pra duas pessoas. Solta o sol de direito. Pra frente. Pra trás. E vai. Roo! Vai amor, vai. Roo! Antônio. Roo! Porboleta roxa. Porboleta roxa. Porboleta roxa. Para arranjar o marido. Tanta, tanto que fica louco. Porboleta roxa. Porboleta roxa. Para arranjar o marido. Tanta, tanto que fica louco. Primeiro reggae. Vamos lá. A primeira foi pro rei, só faltou se acabar Mas ninguém olhou pra ela, mas ninguém olhou pra ela e desistiu de arreganhar A primeira foi pro rei, só faltou se acabar Mas ninguém olhou pra ela, mas ninguém olhou pra ela e desistiu de arreganhar A segunda foi pro funk Mas a sopinha só se for, eu dou um bate na tira Era tanta bala perdida, era tanta bala perdida, derrubou o tiro na mão Antônia vai embora, a mão abaixou isso? E a sua paz na frente, ó Vem, Antônia! Vem, o Bichonela! Era tanta bala perdida, derrubou o tiro na mão E agora eu vou você, o que dá, vem, vai! Era tanta bala perdida, era tanta bala perdida, derrubou o tiro na mão E agora eu vou você, o que dá, vem, vai! Mas comeu tanta feijoada, comeu tanta feijoada E depois só fez o carro, o tiro na mão Sem de ataque Meu filho era um santo, um homem que vai se gravar, não, cara, embora Eu nunca vi O Harry Potter, tá filmando, né, Harry Potter? Filma de perto, Harry Potter, vem cá Harry Potter, quando foi que começou a minha gente na sua vida? Vou lembrar o Bob e é feijo, meu filho Então vamos lá Atenção, valendo CD e CDD e um jantar pra duas pessoas As palmas de vocês para o Júlio! Júlio, você, olha, ganhou ali, viu alguém? As palmas para o funk, Antônio! Muita gente gostou de você, mas não, olha, não se empolguem, Antônio Porque as pessoas, elas sempre ficam do lado dos mais fracos As palmas de vocês para o samba!